A Polícia Civil apreendeu um ursinho de pelúcia recheado de craque na manhã desta sexta-feira. A Operação Salve Jorge foi defragada em Guaíba, na Vila São Jorge, e prendeu sete traficantes, além de apreender dinheiro, armas e drogas. A ação teve início após os assassinatos chamarem a atenção da Polícia Civil no final de abril e no começo de maio. Ao longo da investigação, outras oito pessoas foram identificadas e permanecem sendo investigadas por tráfico de drogas, associação ao tráfico e por homicídio. Durante a operação, foram cumpridas 39 ordens judiciais, sendo 34 mandatos de busca e apreensão e 5 mandatos de prisão. A operação já dura mais de dois meses.